Hoje você vai descobrir se o fundo imobiliário BCIA11 vale a pena através dessa análise completa. E vamos aqui porque eu não gosto de enrolar. Atualmente o fundo está com excelente dividend yield, mais de 9%, mesmo sendo basicamente um fundo de fundo, né? Ele compra cotas aí de outros fundos imobiliários, mesmo assim no último ano ele teve uma valorização de mais de 27%. Ele saiu de R$79,00 por cota para os atuais R$105,00 por cota. E ainda assim está mais barato que o seu valor patrimonial. Quando a gente compara com o seu valor patrimonial de R$110,62, a gente vê que atualmente ele está com aproximadamente 5% de valor mais barato do que o seu valor patrimonial. Mas esse fundo não é tão conhecido. Ele possui um pouco mais de 20 mil cotistas e uma liquidez média diária de aproximadamente R$600,00. Eu prefiro de R$1 milhão para cima. Mas a partir de R$500,00, na minha opinião, já está tranquilo, já dá para aceitar. Temos aqui então uma boa liquidez diária. Quer dizer que você consegue comprar e vender cotas do fundo de forma rápida. Um ponto que eu achei interessante aqui nesse fundo é que particularmente, quando a gente olha aqui o histórico desde 2016, ele sempre veio entregando um bom dividendo. Olha só, R$0,80 por cota, R$0,84 por cota, R$0,70, depois abaixou aqui, depois reduziu novamente. Aí voltou entregando R$0,64 por cota, aumentou para R$0,74 por cota, agora está em R$0,85 por cota. Na minha opinião, esse fundo sempre veio entregando um bom dividendo. Mas vamos ver aqui as suas principais características. Olha só, esse fundo aqui, ele teve seu início em 2015, está aqui. Essas letras vermelhas aqui particularmente dificultam a minha leitura, mas temos aqui seu início em 2015. Vamos ver quem cuida do fundo. Temos aqui o gestor, o Bradesco. Então, esse fundo aqui é do Bradesco. Temos aqui, 0,5% de taxa de administração e 20% sobre o que se deu e fixa de taxa de performance. Particularmente, se você me acompanha já sabe, não sou muito chegado em taxa de performance. E esse fundo, ele não é tão grande. Olha só o patrimônio dele. Quase R$400 milhões de reais. Então, é um fundo bem pequeno, para falar a verdade. Agora que você já sabe quem cuida do fundo, sabe que quem está por trás é o Bradesco, vamos olhar aqui a sua rentabilidade desde 2015, como ele começou em 2015, basicamente desde o seu início. Você vê aqui, quando a gente compara com o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, versus o IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, versus o CDI, que segue bem de perto a taxa básica de juros da economia brasileira, que é a taxa Selic. Temos aqui o seguinte, o fundo, quando ele começou, ele vinha perdendo para esses três índices. Vinha perdendo para o IFIX, para o IPCA, para o CDI. Depois, em meados de 2016, ele começou a superar o IPCA. Isso aqui é bem importante, começou a superar o IPCA e ficou basicamente pau a pau com o CDI. Mas ainda, perdendo para o IFIX. Passou-se um tempo, ele superou o CDI. Está aqui bem nesse meio, ele superou o CDI. Contudo, a gente teve pandemia e o que aconteceu? Os fundos imobiliários caíram, o IFIX caiu, o CDI começou a aumentar, inflação começou a aumentar. Então, olha só, nessa parte aqui, o fundo até tentou brigar, mas infelizmente não conseguiu. Começou a perder para o IFIX, começou a perder para a inflação, começou a perder para o CDI. E agora, ele está novamente acima da inflação. Como aqui, como o CDI subiu muito e o IFIX também subiu muito, vou deixar esse fundo com uma boa rentabilidade. Até porque ele está superando a inflação nesse momento. Ou seja, está entregando uma rentabilidade real acima de zero. Então, por enquanto, vamos acompanhando esse fundo. Mas nesse momento aqui onde a gente está, deixa eu marcar aqui para você ver. Nesse momento aqui que a gente está, esse fundo vem superando a inflação. Acredito eu que logo, logo, com o CDI caindo, esse fundo aqui também vai começar a superar o CDI e vai ficar bem perto ali do IFIX. Mas continuando, vamos ver a carteira de investimento do fundo imobiliário. Lembrando, ele é basicamente um fundo de fundo. Ou seja, ele compra cotas de outros fundos imobiliários, além de outros investimentos. Mas basicamente, o portfólio dele, ele investe em cotas de outros fundos imobiliários de diversos segmentos. Sendo predominantemente fundos de papel, CRI, cerca de 30% da sua exposição. 27% lajas corporativas, quase 20% galpões logísticos e 15% shopping centers. O restante, conforme você está vendo aí, universidade, fundo de fundo. Cara, não vejo sentido nenhum um fundo de fundo comprar cotas de um fundo de fundos. Cara, isso aqui eu acho um absurdo, mas enfim, é pouca coisa. 2,8%. Temos aqui varejo, agências bancárias e um misto aqui de aproximadamente 0,3%. Suas maiores exposições são nesses fundos imobiliários aqui, ó. Canip 11, PVB 11, XPML 11, HGLG 11. Cara, esses fundos aqui, na minha opinião, são excelentes. Temos o HGR 11, temos aqui o LVB 11, temos aqui, cadê outro, o XPCI 11. Cara, vários fundos imobiliários, bons fundos imobiliários. Deixa eu aumentar aqui pra você ver, ó. Deixa eu aumentar aqui pra ficar mais simples de todo mundo ver. Olha só, esses fundos aqui são as maiores exposições do fundo imobiliário. Na minha opinião, esse fundo aqui possui uma boa carteira de fundos imobiliários. Não à toa, ele vem superando o IPCA e ele vem, ó, entregando um bom dividendo para o seu cotista. Continuando aqui, a gente vê o seguinte, que basicamente no último ano, esse fundo entregou os rendimentos, ó, desses fundos imobiliários que ele possui participação. Até porque ele não faz muitos ganhos de capital assim, ó. No último ano, ó, cerca de 524 mil aproximadamente, quase nada. Se a gente compara aqui com os rendimentos dos fundos imobiliários que ele pegou. Quando a gente vê aqui embaixo, ó, realmente temos aqui, ó, rendimento dos fundos imobiliários, rendimento dos fundos imobiliários. Aqui em cima, ó, aqui em cima, um pequeno ganho de capital. Essa parte aqui, ó, um pequeno ganho de capital. Algumas vezes esse fundo perde dinheiro, como foi esse caso aqui, ó, em 2022. Em 2023 aqui também, ó, ele teve uma perda de capital, pra não falar ganho de capital, né? Teve aí uma perda de capital, mas mesmo assim, esse fundo, na minha opinião, possui uma boa diversificação. Ele possui bons fundos imobiliários aí no seu portfólio. Então, dando a minha opinião, lembrando, não é recomendação de investimento, é a minha opinião. E pra quem gosta de um fundo de fundo, temos aí um excelente fundo de fundo. E você, o que acha? Esse fundo aqui, BCIA11, vale ou não vale a pena? Comenta aí, que aí você ajuda outros investidores e eles não ficam apenas com a minha opinião. Bem, fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.